Amigos babacas, sem ambição, tão rude, sem motiva, tão quero amigos loucos, mas é tão difícil, sem respiração Amigos babacas, sem ambição, tão rude, sem motiva, tão quero amigos loucos, mas é tão difícil, sem respiração Eu tô melhor sozinho assim, embora eu sinta um vazio aqui bem dentro de mim Como eu posso te ajudar, se você nunca pareceu quando eu tentei te ligar? Não, você não sabe como é viver sozinho agora, eu vou te mostrar, vou te mostrar É botósito 2.0, tá? Não, você não sabe como é viver sozinho agora, eu vou te mostrar Amigos babacas, sem ambição, tão rude, sem motiva, tão quero amigos loucos, mas é tão difícil, sem respiração Não, você não sabe como é viver sozinho agora, eu vou te mostrar Não, você não sabe como é viver sozinho agora, eu vou te mostrar Não, você não sabe como é viver sozinho agora, eu vou te mostrar